Seja bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zang, dessa vez com a costa dos vampiros, a tão aguardada facção, tão aguardada quanto os homens feram aguardados antes dessa DLC. Então nós vamos jogar com o Luthor Harkon que venceu as votações, o outro que venceu foi o Bohemond de Mata-Feras da Bretonnia, mas como vocês estão vendo aqui, ainda não atualizou o mod do Unlocker, e inclusive eu vou jogar a campanha do Vortex, a vez do Imperios Mortais, como eu falei que ia jogar, né? Por quê? Quando eu lanço uma DLC nova, gente, no segundo jogo, você só vai ganhar a experiência completa da facção se você jogar no Vortex primeiro. Então, como eu sei que vai ter missões especiais, provavelmente uma batalha final especial, acho que só no Vortex, não sei se no Imperios Mortais vai ter, então vamos jogar no Vortex primeiro, depois eu posso fazer a Imperios Mortais com o outro senhor. Por favor. Caso você esteja ouvindo música de fundo, obviamente é meu vizinho que não cansa de emitir a paciência, então por favor tenha paciência com isso. Então vamos lá. Luthor Harkon, Costa dos Vampiros. Atributos da raça. Infâmia e lealdade. Você constrói uma reputação no mar ao destruir, pilhar e saquear, enquanto mantém a lealdade de comandantes ambiciosos ao enriquecê-los. Enseado as piratas, ganhe infâmia e surrupei essa riqueza dos povoados onde esses esconderijos se encontram. Pálvora Estraga. Aumenta o poder de fogo em batalha das unidades e projetos enquanto elas tiverem níveis elevados de munição disponíveis. Desafio Inicial Normal. Efeitos da facção. Liderança mais 8 ao lutar contra o Homem-Lagarto. Relações Diplomáticas menos 60 com o Homem-Lagarto. Defesa corpo-a-corpo mais 6 para senhores e heróis, todos os exércitos. Efeitos do Senhor. A mente do lutor Harkon está fragmentada, qualquer uma de suas diferentes personalidades pode assumir contra ele. Resistência Magia 25% para todas as unidades, para o exército dele. E Corrupção Vampírica mais 3 para a província local que eles tiverem. Começaremos com uma unidade de Cadáver Inchado, que é a que você já viu no vídeo. Temos os Salteadores do Converse, que são morcegos que carregam zumbis com pistolas. E uns Fantasma Mórbidos, que também podem vir a ser bem interessantes. Tá, eu vou jogar aqui no mundo difícil. Batalha é muito difícil. Então, sem mais delongas, bora lá. Batalha é muito difícil. Batalha é muito difícil. Batalha é muito difícil. 60 canons 200 souls Lost to the deep They say It was a fell storm that took her Or some say It was pilots from the maelstrom They say She was lost Here In the realm of Luther Harkon And to trespass In these waters is to invite Death on board But then They know Nothing You waste our time Wait This is the map you are looking for Crafted by Captain Jacob Wolfhard himself I beg your patience For its secrets Are easily missed Mathlanka Svambla Witness Wolfhard's obsession A life spent Chasing tavern stories And myths Sightings Eyewitness accounts A hundred shipwrecks Named and dated Like you Wolfhard knew It was no storm Or jagged rocks That caused Their demise It was The Tidemaker The ancient Murworm The elves Named it Amunar Wolfhard's ship Where is it? Ah yes Its final resting place It was here He fought the beast A fight To the death Oh but one of his crew Was he who marked the map With this cross Vengeance Vengeance Lies Here And if the story Runs true A weapon Lies with her A weapon To kill The unkillable To challenge the beast Is to challenge The sea itself Cursing Norbert's sail With its retribution Wolfhard sought infamy For killing the beast But the question remains Why would your kind Seek it? Why are these stalls We go hunt Yes My lord We have the map What are your orders? Kill the beast Resurrect the beast Rule the waves Cast adrift And blown to these Humid shores I thirst for control Of my mind As it struggles And bickers With my desire And now The wretched mutineers To the north Think my affliction Holds us back But we shall show them Who truly rules The vampire coast Out in the great ocean The maelstrom The maelstrom rages At the center At the center Of the galleon's Graveyard A great source Of power Controlled by the Controlled by the Formidable conjurer Controlled by the formidable conjurer To vampires But his fate Depends on whether he wants to make an enemy of me There is only room for one king in these parts The sea offers wealth and power But Lustria is home to the abandoned cities of the lizardmen And their many mysterious treasures Using their artefacts We will surely be able to uncover some way to repair my damaged psyche We must The scheming lizard men of Chanuapec have been trespassing If not for the promise of the magical relics We would have wiped them out already For now We watch them The vampire coast The vampire coast is And always will be Our For we Are the terror of the seas We Are the pirate king Muito bem, Luthor Harkon Então já temos Eita, eita, eita Parece que já li tudo Então, peraí Amotinados do pântano Conquista ocupa um povoado controlado pela seguinte facção Amotinados da costa dos vampiros Enquanto que o tesouro escondido Desse fara o enigma no mapa do tesouro Usando cavar em busca do tesouro com seu exército ou herói Dormir não é necessário Pois no norte há algo perigoso em meio ao tesouro pantanoso A busca por vingança A busca por vingança Deote em batalha Exército do seguinte senhor Tartek o subalterno A busca pelo naufrágio do vingança está em andamento Nós arpamos rumo aos mares Rasos da coluna do dragão Conforme as coordenadas do mapa que ganhamos na loja em Sartosa Ao chegar no destino Nos deparamos com um navio Que carregava a bandeira dos corsais da terra da umfragada Não sabemos o que esses piratas estão fazendo nessas passagens Talvez seja mera coincidência Contudo, eles são um obstáculo no nosso caminho rumo ao naufrágio do vingança E acima de tudo, o arpão da estrelita que lá repousa O arpão da estrelita, a gente vai ganhar 7 mil tesouro Ótimo, eu quero muito esse dinheiro Tá, a primeira coisa que a gente pode notar na facção É que temos aqui esse botão novo Mapa dos tesouros e peças de 8 Então clicando aqui a gente tem um mapa aqui A gente tem uma localização no mapa com ponto de interrogação Que a gente tem que achar o tesouro que está nessa região Então seria essa parte do brejo doente aqui Enigma do cartógrafo Dormir não é necessário Depois do norte é algo perigoso em meio ao tesouro pantanoso Se a gente dá um zoom aqui, vocês vão ver que ele vai dar um zoom pra cá Então provavelmente você tem que chegar perto aqui do brejo doente E colocar essa instância de cavar em busca de tesouro Que aí você acha que você está procurando Outra coisa que tem aqui são as peças de 8 Que são diversos exércitos que você tem que derrotar no caminho aí E de acordo com o exército que você derrotar Tem uma mini história dele aqui, né Você libera um regimento renomado Então a gente com certeza vai sair caçando algum deles depois Mas primeiro a gente tem que solidificar nosso poderio aqui na costa dos vampiros Então como o sangrento está devastado Eu não vou focar em ir para lá primeiro A gente vai vir com o brejo doente Então eu vou só reanimar os mortos aqui para ajudar o nosso exército Por enquanto acho que isso está bom Ah, peraí que eu já vou lutar Despertar Vou colocar para você Não dá para botar a guardição Você já tem uma guardição forte Então eu preciso de morteiros urgentemente Porque morteiro é o que vai ajudar a gente a sobreviver na campanha Tá, qual é... Ah tá, eu ia falar Qual é a utilidade de construir isso se ele só me ferra Agora entendi Depois ele fica muito bom Só que só no nível 5 Então quando eu estiver no nível 5 Eu construo que é para não perder tudo isso aí de penalidade Tá aqui Eu acho que eu quero construir primeiro o negócio de ordem pública Se bem que a ordem pública está de boa Então vamos pegar... Ah, na verdade... Sei lá Pega o negócio de dinheiro aqui Ah, sei lá Não sei o que eu quero fazer Vai demorar até eu conseguir pegar uma guarda das profundezas E essas são as utilidades que eu vou recrutar pelo meu barco Então pode pegar dinheiro mesmo Então sem mais delongas Vamos aqui para o brejo doente já Para cima da galera E para a nossa primeira luta Por ser a primeira eu vou lutar Então vou salvar aqui E bora lá enfrentar Charles O Afogador Ok, o Luthor Harker não possui magia Então por enquanto a gente está bem limitado nesse assunto Vamos colocar aqui a trupe dos nossos marinheiros Hoje eu vou dar uma mostrada nas unidades para vocês Caso vocês ainda não tenham visto Vou colocar a nossa galera de pistolas da Nasderal aqui Porque assim eu consigo flanquear eles com o tiro Porque eles não tem velocidade muito alta Então se eu colocar eles atrás Até eu fazer esse movimento aqui Vai ficar demorando muito Nosso corpo inchado pode ficar aqui A galera dos morcegos fica aqui Meus fantasma... Como é que é o nome? Fantasmórbidos Fiquem aqui na direita Tá Primeiro vocês vão lá para cima deles Já poderia mandar vocês atirarem ali Mas vem todo mundo para frente aqui Então vamos dar uma olhada aqui na nossa trupe Temos aqui a galera com espingardas A galera de pistolas aqui na frente A galera aqui da... Opa, eu apertei um botão sem querer Que não era para ter apertado E todo mundo começou a andar extremamente torto Tá, enfim Faço a formação aqui de novo Aqui temos nosso corpo inchado Os fantasmas mórbidos Uma unidade extremamente assustadora Para você ter pesadelos à noite Meu vizinho continua me enchendo a paciência Mas não tem o que fazer, desculpa Não dá para mandar lá o cara ficar quieto Então vocês virem para cá Pera aí, vocês... Pode ficar slow motion mesmo Vocês virem para cá Vocês virem para cá Vocês aqui Luthor Harkon Para de tomar tiro e vai para cima deles Vocês atiram aqui nessa galera Vocês tentam derrubar aqui esse cara Meu corpo pode ir lá explodir E nível de velocidade normal de novo O que isso aqui faz, Luthor? Só um debuff Vamos dar os dois que tirando esse cadáver inchado na real Porque se eles explodirem as mesudades Vai ser um saco Então ele atirando na galera Explode na mesma galera que a gente estava lutando aqui não Isso não ferrou, meu querido É, ele explodiu Não era para ter explodido aqui, mas Ele explodiu Então eu atiro agora nessa galera aqui Não consegui matar o deles a tempo E eles explodiram nos meus Fantas mórbidos Mas estamos vivos E isso que importa Então vocês virem para cá Para atirar nessa galera aqui pela lateral Agora desce o chumbo neles É a zumbizada pirata como solta Se você tem um tapa-olho Vista-o agora E comece a cantar Cante com os piratas, por favor Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado Jogando com os vampiros, né Caso vocês se lembrem da minha campanha de Mucilom É que se as unidades estão morrendo Ou perdendo o campo de batalha Elas começam a deteriorar Que é esse negócio que vocês estão vendo aqui Esfacelando-se Que ela começa a perder vida sozinha Mesmo que ela não esteja em combate Ela começa a perder vida Então isso tem que tomar bastante cuidado Quando você joga com os vampiros Que às vezes pode acabar perdendo um senhor Só de ele estar perdendo no combate Eu jogo esse debuff aqui mesmo Não devo fazer nada, né Só perde o vigor as unidades E como eu estou jogando com o mod Que as unidades mortas viram Não perde o vigor, afinal elas estão mortas Como é que um morto vai ficar cansado, né Então eu jogo com o mod que impede isso Vitória incontestável Só para a gente começar nessa campanha Ok A gente só perdeu o cadáver inchado Porque ele explodiu, né Então toda batalha que a gente for usar ele Ele vai morrer, com certeza Então aqui temos uma opção nova Que é essa formar a enceada pirata Você não captura o povoado Mas funda uma enceada pirata nele Assim que você pode fazer o negócio E sugar os recursos Sem que eles percebam a sua presença Temos aqui devastar Com a gente ganhando infâmia Que eu já vou mostrar o que é também Mas vou ocupar isso aqui Porque eu quero fechar a província Completamos a missão Mantenha a contabilidade de uma província Diretamente ao meio de vassalos Aliados militares Total zero Você pode ter causado Uma certa transtorno Naqueles cães amutinados Mas ainda há muito a fazer, mestre Conquiste os povoados restantes Da costa dos vampiros E restabeleça seu reinado magnânimo Recompensa 2000 Infâmia 50 Tá, aqui na infâmia Que é esse negócio aqui Os piratas mais ínfames A navegar os oceanos Estão listados aqui Classificados pelo nível de infâmia adquirido Você pode aumentar a sua infâmia Por meio de ações Como matar forças inimigas Em batalhas Devastar povoados Assassinar personagens E estabelecer inseridas piratas Então vocês estão vendo Que tem 14 piratas generais E o objetivo é chegar no mais alto Por quê? Porque a gente precisa pegar Esses cantos aqui Pra ganhar a campanha Cantiga Perdeu dos Marujos E os seus 3 versos Esses piratas aqui Dos 7, 4 e 1 Eles tem os versos Então cada um deles Possui um desses versos Então a gente tem que subir No sinfame Até chegar perto deles Pra que a gente consiga enfrentar eles E pegar o universo Só que pra gente enfrentar eles Obviamente a gente precisa estar mais forte Porque eles não são piratas qualquer Eles são fortes Então primeiro eu já vou pegar Aqui esse cadavro inchado de novo Aqui no barco do Luthor Harkon Eu vou construir um negócio de infantaria Que eu falei que eu ia construir E eu tenho que esperar O meu morteiro ficar pronto Então por enquanto Eu vou recrutar mais um desse aqui só Acho que 12 Dá pra gente continuar lutando Tá de praxe E vamos começar sempre Com essa patrulheira em marcha Porque a gente tem que andar muito Então é ideal que a gente tenha isso Vai demorar dois turnos Pra ficar pronta A construção dos morteiros Infelizmente Mas a nossa ainda tá muito boa Então não dá tempo de eu Guardar pro morteiro Tá e pesquisa aqui Tecnologia Vocês estão vendo que ela tem diversas divisões Uma delas aqui é pra você pegar uns Almirantes lendários Uns capitães que parecem ser bem fortes Tipo aqueles dos reis da tumba Cada um dando seu bônus específico E aqui é bem dividida a tecnologia Que é bem legal Que aparentemente aqui Se eu não me engano É tudo que envolve Os monstros Não é Esse aqui envolve os monstros Esse aqui envolve As infantarias de projéteis Esse aqui As infantarias de projéteis E algumas coisas de construção Eu vou começar Com a que pega Corrupção vampírica Por quê? Quando você joga Com a facção de vampiros Você tem a corrupção vampírica aqui Se você não tem Corrupção vampírica na província Você sofre uma penalidade De menos 15 Então a ordem pública Já é difícil manter Porque eu já estou sofrendo Ah não Na verdade eu não estou não Enfim Porque menos 15 Atrapalha bastante Só a ordem pública Então é ideal Que a gente evite ao máximo As penalidades Que a gente conseguir Agora o plano é vir aqui Para o sangrento E depois para a torre das estrelas Para a gente fechar a província aqui Só que eu também tenho que Terminar de matar Essa galera aqui Do Tlax Tlax E é a última província deles Então eu vou destruir eles primeiro Antes de eu ir para lá Porque senão eles podem Montar um exército E pegar o breche doente de volta Então vamos encerrar o turno Uma coisa que vocês vão notar É que a finalizamento de turnos Aqui do Ordovorce É bem mais rápida Do que a Dos impérios mortais Então é muito bom Porque vocês vão perder muito tempo O que é muito menos facção Mas quando for gravado o Borremond Eu prometo que vou cortar Essa passagem de turnos Que é para vocês não ficar Sofrendo muito Eu acho que se eu vier para cá Eu consigo recrutar mesmo Na província deles Porque Outra coisa que eu esqueci de explicar Espera aí Se eles tem muita gente ali Outra coisa que eu esqueci de explicar O Harkon Além de ter o exército dele Assim como todos os outros Senhores Lendários dos Piratas Eles tem essa aba aqui Que é o painel de posição naval É como se fosse uma horda Só que você pode construir E é como se fosse uma horda Só que você pode Construir onde você estiver No mar Na terra E você pode recrutar As unidades que você constrói aqui Então tipo Tem todas as construções Normais Como se fosse uma cidade Só que você constrói No caminho Então eu já vou aqui Deixar recrutando Quatro desse carinha aqui Já vou até Aumentar mais dois aqui Recrutar mais um desse E no próximo turno Eu voltar aqui pra Eu não alcanço ainda Pra atacar eles É, não Então vamos chegar um pouquinho Mais perto aqui Caso ele queira vir brigar comigo Em todo caso Já vou deixar recrutando aqui Como eu falei Tá Agora Eu tenho que terminar De me matar esse cara Aqui depois também Um exército de elfos negros Mas pra isso Eu vou precisar dos meus morteiros Mas vamos derrotar A primeira essa facção Eu não vou começar A falar ainda Da história De causa dos vampiros Porque eu quero Meio que mostrar A facção pra vocês Em geral Nessa parte do vídeo E então Na próxima parte Talvez eu comece a me preocupar Em contar a história Pra vocês Mas não se preocupem Eu vou cobrir a história Dele assim como eu faço Com as facções Que eu jogo Que é pra vocês Se contextualizarem Na história da facção Nosso morteiro Tá pronto Mas vamos atacar Aqui agora eles Posso reanimar Mais uma unidade Que que tem aí Mais um desse Não Vamos pegar mais uma infantaria Mesmo Só pra ter bastante gente Pra jogar em cima deles Tá Esse aqui eu vou lutar Também Porque a barra Tá meio bagunçada Mas as unidades Eles não estão tão fortes Então vamos salvar aqui E bora lá Ok Nossos morcegos Fiquem aqui Toda minha infantaria Vai fazer uma mega Parede de carne Aqui Na frente Vocês Vocês Vem pra cá Pistoleiros Vocês Que tem alcance maior Fica aqui atrás Fantasmo Múrbidos Tenta se esconder Aqui Não dá Não sei Fica aí Carava inchada Por enquanto Pode ficar Aqui Doutor Harkon No meio da galera Pera aí Vou começar Todo mundo Pra frente Aqui Nossos morcegos Vão ter um Trabalhinha aqui Com esses salteadores Do converse Aqui também Que são iguais Eles Esqueci de tirar O mal dos caramuços Deles Pera aí Esqueci de parar Vocês Parou aí A informação Todo mundo Que conseguir Já pode começar Atirar Vou deixar Em slow mode Rapidamente Pra mandar A galera Brigar Então Vocês Todos Podem Atirar Aqui Nesse Cadáver Inchado Né Vocês Passam Correndo Dele Aí Loutor Harkon Você Tem que Matar Essa Galera Aí Vocês Podem Atirar Essa galera Aqui Meu cadáver Inchado Vem pra cá Pra cá E pra cá E acelera De novo Se eu conseguir Se eu conseguir matar Esse cadáver Deles Antes que ele Exploda Vai ser Muito bom Vou tentar Cadáver Cadáver Nessa galera Vocês Vem pra cá Também Pra cá Não Vocês Atirar Nesses Aqui Deixa Nossas Contarias Providas Cuidado Essa galera De explosivos Vocês Atirem Aqui O cadáver Explodiu Aqui Na galera Tanto Que morreu Bastante Deles Mas Não Consegui Pegar A Tempo Esses Aqui Vão Começar Atirar Em Tudo Que Tá Se Mexendo Aí Vocês Vem Pra Cá Morcegos Atirar Dessa galera Aqui Esses Dele Tá Quase Morto Já Mas É Uma facção Bem divertida Gente O que Melhor Que Mortos Vivos Mortos Vivos Piratas Quem Gosta Piratas Caribe Sabe O que Eu Tô Falando Vocês Podem Atirar Aqui Vocês Aqui Aqui Vocês Vão Pegar Aquela Truca Ali De Zumbis Senão Eles Não Vão Parar Atirar Na Gente Todo Mundo Começou A Derreter Então Vitória Pra Gente Luthor Harkon Devotou Aqui O Pirata O Menino Lindo Ok Como Vocês Podem Ver Aqui Uma Explosão Dele Matou Mais De 100 Unidades Normalmente É Assim Quando Você Acerta Um Bom Lugar Bom Além Da Opção De Formar Iniciada Como Eu Uso Mod Que Posso Transformar Em Vassalos Qualquer Facção Então Eu Posso Subjugar Eles A Serem Meus Vassalos E Por Eles Serem Uma Facção De Meu Brad Doente Eles Que Sobrevivam Por Conta Própria Me Dando Dinheiro Afinal A contribuição De Vassalos Está Rolando Na Renda Mas Como Eles São Fracos Está Baixinho Ainda Eu Vou Botar Reposição Porque Eu Preciso Curar Meu Exército Bem Rápido Já Que A gente Vai Lutar Bastante Com Vezes Acho Que Eu Vou Melhorar Aqui Agora Isso Talvez Não Sei Aumenta Como Eu Estou Em Marcha Não Posso Construir Mas No Próximo Posso Então Vou Guardar O Dinheiro Aí Eu Vou Só Pegar O Sangrento Aqui A Torre Das Estrelas E Já Vou Vir Aqui Pegar Esse Carinha Na Verdade Eu Vou Só Recrutar Os Morteiros E Com Certeza A Brigar Com Es Lagarto Depois Mas Por Enquanto Eles Ainda Estão De Boa Erga Uma Das Seguintes Construções Despertar Reduto Dos Piratas Tecnologia Pesquisada Morte Não Uma Fuga Tripulação De Coleta Taxa P de Reposição De Baixo Mais 10% Para Trup De Marinheiros Piratas Zumbis E Artilharia Dos Piratas Zumbis Ok Tá Como A Construção Tá Na Minha Cidade Não Adianta Eu Ir Pro Mar Para Tentar Recrutar Eu Preciso Tá Na Província Então Eu Vou Tirar Para Começar Acho Que Posso Reanimar Outra Desse Que Posso Eu Vou Tirar Vocês Dois Aí Eu Vou Recrutar Aqui Mas Pode Ver Que Tem O Lugar Para Recrutar Como Global O Lugar As Construções Do Barco Do Harkon E As Construções Locais Então Vamos Pegar Dois Morteiros Para Começar Talvez Três Porque O ideal Da Campanha dos Vampiros É Você Ter Artilharia E Sem Artilharia Você É Fraco Porque Você Demora Para Pegar Uma Infantaria Boa Para Brigar Então Três Morteiros É Mais Que Ideal Para A Sobreviver As Lutas Brege Doente Já Vou Melhorar Você Aproveitar O Dinheirinho Sobrou Ou Na Verdade Eu Vou Melhorar Aqui O Barco Que Reduz A Minha Manutenção Em 5% E Assim Eu Gasto Para Manutenção Exército Missão Emitida Erga Uma Das Seguintes Construções Cabida Do Capitão Mas Essa Aqui É Que Eu Que Vocês Comprem A DLC Porque Vale Muito A Pena A Facção É Extremamente Divertida De Jogar Pelo Pouco Que Eu Joguei É Uma Campanha Meio Difícil Porque Você Tem Que É Tipo É Completamente Diferente Do Disputando Pelo Controle Seu Único Objetivo Em Comum É A Restauração Da Psique Dele Para Restaurar A Mente Dele Harco Deve Estar Disposto A Buscar Artefados Domes Lagarto E A Mente Unida Libera A Ente Usar Os Feitiços Das Profundezas Uma Personalidade Assumiu Controle Uma Das Personalidades Mais Radicais De Luthor Assumiu Controle De Somente Fragmentada Permitindo Que Ele Usa Um Feitiço Por Um Curto Período Contudo Não Tardará Até Que Outra Personagem Prevaleça A Gente O Feitiço Abraço Do Kraken Interessante Enfim Vamos Agora Ir Para O Mar O Problema Que Está Tendo Uma Tempestade Que Me Ferrou Bastante Agora Porque Se Eu Ir Atacar Eles Com Essa Tempestade Eu Sofrer Atrição Horrores Vendo Não Dá Para Velejar Num Tornado Né Gente Três Morteiros Está De Boa Vamos Melhorar O Brás Doente Para Construir Alguma Guarnição Torre Das Estrelas Essa Região Aqui É Que Fica O Teclas Na Impérios Mortais Caso Você Se Lembre Mas O Teclas Aqui Ele Fica O Mapa É Bem Diferente Como Vocês Estão Não Sei Se Do Olho Do Vortex Aqui A Região Da Arábia Ela Não É Cortada Igual Nos Impérios Mortais Aqui Também Não É Cortada Nagarond Está Inteira Ainda Vortex Está Inteira Só Que Para Impérios Mortais Cortaram Boa Parte Do Mapa E O Mapa Do Impérios Mortais É Bem Divertido Falar Para Vocês Tem Facções Aqui Regiões Muito Legais Para Se Jogar Mas Tiverem Que Cortar Para Tentar Melhor A Velocidade Do Encerramento De Turno Na Outra Campanha O Que Não Adiantou Muito Já Que Continua Lento Mas É Muita Facção Não Tem Como Fugir Disso Mas Como Eu Disse Na Campanha Do Boa Remond Eu Vou Cortar O Encerramento De Turno Para Deixar Mais Dinâmico Para Vocês Procure Tesouro Em Qualquer Pouvoado Sem Pressa Eu Vou Colonizar Vou Perder Uma Parte Do Exército Mas Tudo Bem Construir A Cidade Maldição Da Servidão Eterna De Acordo Com Os Contos As Tripulações A Serviço De Piratas Mortos Vivos Eram Obrigadas Permanecer Sob Domínio Do Almirante Por Toda A Eternidade Logo É Melhor Sentar Infortuna Pois O Destino Não Costuma Ser Gentil Com Desertores Agora Para Você Mais Reposição Harkon Poderia Reanimar A Galera Aqui Para Recuperar Mais Rápido Mas Não Vou Fazer Isso Vai Conseguindo Um Bom Exército Aí Porque Você Que Vai Me A Conquistar A Lúcida Inteira Aqui Meu Querido A Tempestade Passou Agora Então Assim Que Eu Recuperar Meu Exército Já Posso Para Lá Mas Vou Passar Aqui Pelo Brad Doente Para Pegar Tesouro Primeiro Porque Caçar Tesouro É Ideal Agora Na Campanha Do Cosas Dos Vampiros Não Só Na Cosas Dos Vampiros Qualquer Facção Só Que Agora Não É Simplesmente Você Passar Em Pegar 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 Dinheiro Né Peraí Que Eu Vou ler A Missão Ali Que Só Queria Andar Primeiro Aqui Qual Que 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 Gerou É Tinha A Missão Para Destruir A Facção Dos Meus La Salas Mas Eu Vou Destruir Não Negociação Firme Impacto De Não Agressão Com A Frota Terrível Eu Já Consigo Ver Eles Eles Não Estão Muito Eu Vou Tentar Oferecer 600 480 Eu Não Tenho Então Paciência Vou Ficar Aqui Gastando Todo Meu Dinheiro Para Te Agradar E Eu Também Tem Que Tem Que Cuidado Jogando Com Essa Facção Porque Como Você Pega Mais Povoados Costeiros Você Pode Acabar Sendo Atacado Por Um Desses Exércitos Que Vem Aqui Dessa Dessas Outras Frotas Outras Facções Que É Bem Perigoso Tá Vamos Ver Se O Tesouro Tá Aqui Do Lado Do Brejo Então Vou Vim Aqui Estância Cavalho Em Busca Do Tesouro Aparentemente Encontrei Tesouro Encontrado Os Marujos Passaram A Noite Cavando Até Baterem Com As Pés Acho Que É Paz Com Velho Que Estava Enterrado Encontramos Tesouro Tá Ganhei 2.000 Infame 1.500 Muito Bom Tá Rito Desbloqueado Maldição Da Nevoa Do Mar Dizem Que Quando os Mortos Surgem Do Mar Para Sobrar A Terra Eles Ficam Coberto Coberto Por Uma Névoa Maligna Que Mina Do Almirante Responsável Pela Incursão Tá Aqui No Sangrento Eu Construir O Porto Agora Que Ganhou Um Dinheirinho É Bom Que Gasta Aqui Na Cidade Aqui Eu Vou Meter Uma Guarnição No Brás Doente Eu Acho Porque Eu Não Sei Se Os Homens Lagarto Querem Me Atacar Então É Bom A Estar Protegido Na Província Inteira Por Enquanto Eu Vou Só Ficar Com Essa Província Mesmo E Vou Caçar Uns Tesouros Por Aí Depois Eu Penso Em Ficar Mais Sei Lá Vou Acampar Para Recuperar Mais Rápido Já Que Eu Já Achei O Tesouro Mas Se For Metar Em Doze Já Passou A Silostra Passar O Turmo De Novo E Começar A Cima D Desses Elfos Negros Que É Um Barco De Elfos Negros Pelo Senhor Que Apareceu Mas Com Os Morteiros Acho Que Vai Ficar Bem Fácil A Batalha Como Eu Já Diz É Uma Facção Frágil Então Não Dá Para Você Sair Batendo Todo Mundo Tem Que Que Tomar Cuidado Com Que Você Faz Chegando Um Exército De Norsk Ali Que Eu Espero Que Não Me Ataque Porque Eu Tenho Que Para Cima Dos Elfos Negros Posso Esperar Mais Um Turno Para Recuperar Meus Monstros Então Acho Que Vou Fazer Isso Porque No Mar Não Vou Recuperar Se Bem Que A Região Está Controlada Aqui Então Talvez Dê Vamos Vire Para Cá É Recupera Eu Acho É Recupera Então Menos Mal Mas Acho Que Eles Vão Me Atacar Agora Também Aqui Acho Que Vou Melhor O Negócio De Dinheiro Vamos Passar O Turno E Ver Se Vão Atacar A Gente Agora Uma Facção Bem Legal Para Você Jogar Em Multiplayer Com Um Amigo Seu Porque Cada Um Pega Um Senhor Pirata Vê Quem Atinge Nível 1 De Infame Primeiro Ficaria Bem Legal O Senhor De Norsk Aparentemente Nossa Ele Vai Me Atacar Que Maldito Agora Ferrou Porque Eu Vou Ter Que Lutar Com Os Elfos Negros E Depois Eu Vou Ter Que Vim Voltar E Lutar Com Eles A Menos Que Eles Decidam Atacar O Despertar Porque Eu Consigo Defender Com A Guardia Que Eu Tenho Aqui Prometeus Tem Pouco Infanta Daria E Um Morteiro Talvez Se eu Invocar Out Senhor Aqui Eu Consigo Defender Melhor Mas Já Pense Nisso Vamos Atacar Os Elfos Negros Primeiro Então Temos Um Exército Com Bastante Corsares Da Arca Negra A Arca Negra Também Foi Totalmente Refeita Para Essa DLC Afinal Ela Era O Principal Barco Do Segundo Jogo Então Vamos Salvar Aqui E Vamos Enfrentar Tarket O Subalterno Beleza Começamos Com 8 Ventos De Magia Agora Que A Magia Lá Pela Personalidade É Tá Não Consegui Pegar Mais Ventos Infelizmente Então Esse Aqui É O Mapa De Uma Batalha No Mar Por Exemplo É Uma Ilha Não Tem Batalhas Marítimas Infelizmente O Que Seria Muito Legal Para Essa DLC Mas Como Já Expliquei Em Outras Partes Não Batalha Marítima Ok Aceito Isso Não Tem Problema Nenhum A A GENTE Tem Vantagem Se A Lutar Aqui Na Água Como Eu Jadis Por Exemplo Aquático Então Quero Atacar A Cares Pra E Ao Mesmo Tem Cuidado Dessas Cavalarias Dele Se Eu Atacar Por Aqui Assim Eu Fico Longe Da Cavalaria Dele Posso Atacar Ela Com Aqui vocês já tem alcance, aqui vocês tem? Aqui vocês também tem alcance, então modo guarda, vocês modos caramba, sai, vem pra cá Dr.Harkon vem pra frente, meus fantasmas, vou tentar esconder eles aqui Talvez vou pegar alguns arqueiros depois, mas por enquanto eles vão ficar escondidos só Eu não tenho nenhum mousse pra explodir agora, então vai ser só isso Vou colocar nossas pantarias todas aqui Ver se a gente consegue trazer atenção da galera Vocês podem vir pra cá Só vocês aqui Meus morcegos vêm pra cá Vocês aqui, se posicionam nessa lateral aqui Se a cavalaria deles decidir passar aqui pra tentar flanquear a gente, a gente cerca eles Então vamos tentar focar aqui os mais chatinhos né Então uma ali nessa seta dele e o resto nas pantarias e arqueiros Aparentemente eles estão vindo pra cima, então vou tentar voltar um pouco mais aqui Que eles vão ser obrigados a lutar na água Não fique mal os caramuço e arqueiros, senão você vai ser inútil Então foca nos arqueiros aqui agora que vai ser os mais chatos que eles tem dando perfurante Vocês podem derrubar aquela galera ali Vocês podem derrubar aquela galera ali Vocês já podem começar a atirar aqui nos cavaleiros negros deles Não precisa esperar não Aqui já estamos metralhando também uma cavalaria arqueira deles Vai derreter, nossa infantilharia de projetos tem dando perfurante desde o início Não tem armadura que aguente Bom, vocês vêm pra cá, vocês vêm aqui encher o saco dessa galera aqui Que a gente vai cercar eles E essa aqui conseguiu chegar perto da gente, mas não vai deixar de tomar tiro mesmo assim Então tem um artilharia, um grupo de arqueiros pra cada um aqui Pode continuar atirando Vocês agora vêm pra cá pra gente flanquear aquela galera ali A cavalaria deles tá quase correndo ali já, vamos flanquear aqui Meus fantasma mórbidos aí vêm pra cá, por trás, a gente vai pegar essa galera A gente esquecido deles O que que isso aqui faz? Abraço do Kraken Eu não sei se vai causar dano Caracas Que magia louca Nossa, nossa Que facção maravilhosa Tá, sai daí porque chegam uns cavaleiros negros e eu não quero perder vocês Provavelmente eu vou perder agora que vocês já perderam bastante vida e estão sofrendo aqui a degradação Então provavelmente vão perder os morceguinhos Mas de boa, depois eu recruto outros Então vocês podem tentar ficar aqui e atirar quem tá lá embaixo né Talvez dê certo Vocês também podem vir pra cá Tenta acertar aí quem tiver ali atrás Voltou aqui dos cavaleiros negros Voltou aqui dos cavaleiros negros pra encher a paciência Agora eles correm Agora eles correm Agora eles correm Um monte de infantaria aqui desses corsários Nossas infantarias são muito fracas pra lidar com isso Vocês vão ali agora bater naquela galera ali Deixa o Harkon aí brigando Como toda batalha com os vampiros pode esperar que a gente vai perder bastante gente porque é sempre assim tá Principalmente no início que a gente tem unidades mais fracas que eles Mas tá todo mundo correndo aí Então eu diria que a batalha acabou E o bom é que quanto mais gente a gente perder mais a gente consegue reanimar unidades fortes né Então vamos encerrar aqui Então era pica Beleza Aqui temos agora 3 opções de coisa que eu esqueci de falar né Temos o pedir resgate Que aqui a gente não salve penalidade nenhuma Diferente de outras facções Dividir os spoilers Que a gente perde infâmia mas ganha lealdade Isso aqui é bom pra você usar com os exércitos secundários Porque eles tem lealdade né E se ficar muito baixa eles se rebelam contra você E aqui temos o incorporar prisioneiros Que recuperam uma porcentagem dos nossos exércitos Que é quase nada como vocês estão vendo né Então eu sempre vou não pedir resgate porque é o que compensa mais O que é isso? 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 O diabos não fece a internet So in bulk Onde tem Onde afora da morna Onde a paração Onde está Onde está Onde está que são tão potentes, têm sido tiradas. Há muito a fazer antes de que a arma possa ser usada contra o inimigo. Usando cavar, bolso de tesouro e blá blá blá. Um enigma para encontrar uma fera de enigmas. Hã? Um enigma para encontrar uma fera de enigmas. Trilhe os passos do poleiro do explorador que fica no rastro da cobra. O enigma da fera. Um enigma para encontrar uma fera de enigmas. Trilhe o passo do poleiro do explorador que fica no rastro da cobra. Tem que chegar lá e ver o nome das províncias para ter uma noção de onde que é. Vou ter que voltar pelo brejo doente senão ele vai me atacar. Então vamos para cá. Já vou tentar reanimar os mortos aqui para recuperar o que eu perdi. Então pego mais um desse, dois desse. Tá ótimo. Aqui... Não sei se eu queria gastar esse dinheiro aqui. Mas eu vou tentar mandar a minha galera vir aqui me ajudar com esse cara aqui. Pesquisa disponível. Agora eu vou colocar esse aqui da ordem pública para as províncias, que também é muito bom e aumenta a liderança da infantaria. Porque o ideal é estabilizar as províncias primeiro, antes de você começar a ser um grande império. Pega esse aqui e aumenta esse negócio mesmo. Aqui como eu estou em marcha não vai dar para melhorar nada, mas eu já posso melhorar o barco. Então... Esse aqui seria bom usar quando eles subirem na minha província. Talvez seja no próximo turno. Vamos salvar aqui... Ou salvar não, vamos passar o turno. Esse episódio vai ficar um pouquinho grande, né? Mas é o primeiro, então merece. A do Bohemondi ainda vai demorar um pouco para eu começar a gravar, porque o Chris Unlocker não atualizou. Então não tem como eu jogar com ele agora. Espero que essa galera não venha brigar comigo também, né? Se bem que eles só declaram guerra e estão parados ali, né? Então acho que eles vão fazer nada. Ou eles estão descendo aqui para um sangrento. É, eu não sei. Bom, em todo caso, a gente vai descer aqui. Vamos nos preparar para se defender desse cara. Que ele está com intenções malignas para cima de mim. Esse aqui, se eu não me engano, ele é de um regimento renomado, não é? Deixa eu confirmar aqui. É, o Jenkins. A mancha negra, trupe da artilheira dos piratas zumbis de revolvers. O pirata leve e sortudo enredou pelos caminhos da magia negra com seu pé de coelho e terminou executado pelos próprios subordinados. O tolo tentou despertar marinheiros zumbis para compor a tripulação, mas seu imediato não gostou da ideia de ser substituído por mortos ambulantes e apunhalou o capitão adormecido. Porém, a trupe de mortos-vivos, ainda fiel à leve, mandou imediato o resto da tripulação mortal para o fundo do oceano e assumiu o controle do navio. Bom, vai confiar em pirata zumbi mesmo. Se essa galera de Norse não tivesse declarado guerra em mim, eu tinha ido brigar com esse cara aqui já, mas... imprevistos. Pena que ele vá embora, ele estava tão pertinho, eu podia pegar esse regimento renomado já. Tá, até então ele não está indo para lugar nenhum, né? Então eu acho que eu vou mesmo para cima desse cara aqui. Tá fugindo, pô? Se ele vier para a terra e pegar uma cidade minha, é paciência. Eu recupero depois. Vamos melhorar o barco aqui. Vamos melhorar essa aqui também. Eu preciso chegar logo ao nível 4 do barco para pegar ali os guardas profundezas, que é a plantaria mais forte com os vampiros até então. Tem uma coisa que eu posso animar... Opa! Tanto botão que eu estou ficando perdido. Eu vou trocar um desse aqui por um desse, que é melhor, que ele tem alcance melhor, então é mais fácil de eu manusear ele. Isso, é isso mesmo. Talvez eu pegue mais um morteiro para fechar quatro morteiros. Mas por enquanto está bom esses três. Minha dica essencial para vocês que for tentar jogar de costas dos vampiros, é começar a pegar morteiro o mais rápido possível. Porque o morteiro ele faz uma diferença na equipa de batalha quando você tem plantaria fraca, que é absurdo. Então vamos ver se essa galera vai decidir ir para cima de mim agora. Se ele não vier eu consigo pegar o regimento renomado. Agora chegam os orcs também. Espero que eles não venham brigar comigo. Todo mundo está vindo para cima de mim. Tá, os Norsker foram embora. Então, tá, já terminei de construir aqui. Uma personalidade assumiu o controle. Uma das personalidades mais radicais de Luthor assumiu o controle de sua mente fragmentada. Garantindo ele alguns fechos temporais, contudo não tardará até que outra personalidade prevaleça. Tá, ganhamos força da arma e ataque corpo a corpo, mas ganhamos surto psicótico de atributo. Tudo bem. Vamos vir aqui, virejar. Vou declarar a guerra nele logo porque é para ele vir para cima de mim. Porque senão ele vai ficar fugindo. Vem brigar comigo. Seu cão sarnento. Aí eu vou fazer só mais essa batalha dele e já vou encerrar essa parte porque ele já está ficando bem grande. Quero o meu regimento renomado, meu. Vem brigar comigo, meu. Vocês não. Os humanos ali. Mas depois eu vou bater em vocês também. Esse deve ser outro regimento renomado. Vem. Isso garoto. Boa. Vamos lá. Tá. Ele só tem dois morteiros, um canhão, infantaria básica e arqueiros básicos que a gente pode cuidar. Então vamos salvar e vamos lá para mais uma batalha. Então o primeiro passo vai se derrubar as artilharias deles, né? Porque senão elas vão ficar me atrapalhando. Então vamos já posicionar as nossas aqui. E a gente vai tentar correr para cima deles porque tem água lá na frente. Então talvez a gente consiga vantagem. Espalha bastante aqui nossas infantarias. Vocês aqui também espalha. Três aqui para cada lado. Ninguém com modo escaramuça, modo guarda. Nenhum harkon. Vou colocar você mais para frente. Talvez precise. Os nossos monstros podem ficar aqui colados neles. Então vamos lá. Vou pausar aqui rapidamente. Então o primeiro morteiro que está mais à esquerda. Quem consegue acertar da artilharia deles. Pode mirar aqui. Esse aqui mira nesse aqui. Vocês miram aqui. Meus zumbis. Vamos lá. Onde vocês vêm para cá. Vocês aqui. Vocês aqui. 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 O outro vêm para cá. Harkon. Vem brigar qualquer um aí. Vocês três vêm aqui atirando esses arqueiros. Vocês tiranesses. E bora. Aqui. Os arqueiros saem do modo escaramuça. Ou você entra no modo guarda. Se você fica perseguindo as unidades. Eles não tem alcance ainda, mas eles já vão ter. Para os arqueiros dele der mole, a gente vai pegar eles por trás. Nossos morteiros já estão no alcance, então agora é hora de começar a eliminar a artilharia deles. Você vai mandar brigar com gente gentil aqui, senão ele vai ficar atrapalhando a gente, né? Vamos mandar a galera atirar nele aí também. Vocês podem vir para cá agora, a gente vai cuidar dos morteiros com nossos monstrinhos ali. O general dele daqui a pouco vai morrer, deixa ele lá brigando com nossa galera. Vem mais para cá vocês, vocês vêm também. Difícil é mobilizar essas unidades de zumbis aqui, porque são muito lentos. Mas o arqueiros desejam começar a atacar aqui ainda. Tira aí galera, pelo amor. O arco, vamos vir brigar aqui no meio. Nossa, o moncinho gostou de pegar aqui um morteiro deles, ótimo. É deles que eu quero cuidar. Vamos lá. Esse pilíneral deles lá mate algumas unidades linhas, não tem problema nenhum. O importante é que a gente está aqui segurando todo o exército dele enquanto ele está lá se preocupando em matar meus arqueiros. Tá, vem para o próximo artilharia aqui, o canhão superior. Vocês agora podem mirar aqui, mirando esse morteiro aqui, de repente mata o outro ali atrás. Esse aqui correu também, vocês vêm para cá para flanquear. Até peço desculpas se eu não estiver dando muito zoom na batalha, quanto vocês gostariam. Porque eu não estou expert ainda nessa facção, então eu posso acabar cometendo alguns erros. Na verdade eu não sou expert em nenhuma facção, eu só me divirto jogando. Então se eu cometer algum erro, me perdoem. Morteiros, por favor, mirem todos aqui nessa unidade mesa livre. Então vocês, mirem aqui nessa galera aqui, está enchendo o saco. O nosso monstro botou todo mundo para correr aí, ótimo. Aqui é nível Piratos Caribe e Pérola Negra. Só faltou ter um Capitão Barbarossa. Então aproveitando que eu já falei do assunto Piratos Caribe, sinta-se à vontade para mandar nobes para os meus capitães, generais e afins. E pode usar de base Piratos Caribe à vontade. Esses aí já correram todos, a gente pode parar de seguir eles. Mas só um de vocês atira aqui, o outro pode ir para cá. O general deles foi atacar meu Morteiro. E está desesperado mesmo. Mas a gente está todo correndo já, então a batalha vai acabar. Só que esse exército eu acho que eu tenho que seguir ele para matar o máximo possível de novo, porque eles se recuperam. Então vocês viram aqui e tentam acertar o máximo que vocês conseguirem dessa galera. Se quer alcançar eles aí a gente não vai conseguir. E acabou. Vocês tentarem aí cercar esse general deles. Se conseguir matar, ótimo. Se não der, também paciência. Acelerar aqui até a galera conseguir matar o máximo que eles conseguirem. Todo mundo fugiu, eles são bem mais rato que meus zumbis, afinal. Vitória Pirrica. Ok, perdemos só uma unidade completa, isso está ótimo. Vou pedir resgate para ganhar mais uma graninha aí. Esse exército não some igual o outro, como vocês estão vendo aqui, ele continua. Tá, já completei aqui. Lembra os leves sortudo. Destruiu a seguinte facção dos contos dos vampiros. Falcaçou, obviamente, porque eu não queria. Amanar se insurgir. Região litorânea atacada. Amanar se agita. Uma região costeira sofreu danos devastadores após a fera acender nas profundezas e deixando um rastro de destruição. Então aqui ó, o bicho atacou aqui e machucou todas as construções. Que é o bicho que a gente quer caçar. Vamos colocar o último ponto em reposição aqui e eu vou só terminar de matar essa galera aqui. Então, recruta aqui vocês de novo. Nosso carinho de rendimentos sonomados pode tirar esse aqui. Recruta ele aqui. Aí a gente ataca o cara aqui para terminar de matar. Então agora eu vou só resolver mesmo. Para eliminar eles do mapa aqui. E a gente pegou um tesouro aí. Vamos ver só onde ele quer. Cruzada, essa pessoa iria até os cofins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sonhos por batalhas. Eu estou em várias batalhas muito distantes da capital. Nem estou muito distante. Alcance de movimento de campanha mais 10%, desgaste menos 5% para qualquer tipo de desgaste. Tá, onde quer o tesouro? Eu tenho um na Lustga e outro na Arábia também de novo. O Harkon subiu de nível de novo. Então vamos colocar liderança para ele. Que é para as unidades não derreterem tão fácil. E volta aqui para a nossa província. Bom gente, eu vou encerrar essa parte por aqui da Costa dos Vampiros. Então eu espero que vocês tenham gostado da facção até então. Se gostaram, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Caso atrase vídeo no mês de novembro. Atrasar um dia ou dois. Não se assustem. Porque como eu já disse, eu vou estar em época de prova nesse mês. Então, como eu não vou conseguir gravar todo dia. Porque eu vou ter que estudar. Eu peço desculpa a vocês. Mas pode acabar atrasando os vídeos um ou dois dias. Então, vejo vocês na próxima parte da Costa dos Vampiros. Tchau.